A saga mais prestigiada do século não acabou. Dois povos, velhos conhecidos, novamente em disputa. Noventa do mundo, tudo ou nada, que nesta arena não há do si. Nem vilão. A sobrança continua e ano que nem tem mais para disputar. Conhecer o que é pressão e o que é inferno. Falar até para pagar e fala. Ali são eles que está com a cabeça. É o libertador e pra gente. Vai segurar oito tomos mais. Palmeiras vs. Flamengo. Supercopa do Brasil 2. Exibição única. 28 de janeiro, na tela da Globo. Tchau. 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 Tchau.